Música Aglomeração e muita indignação. Quem precisa resolver pendências junto à Energiza, empresa privada que realiza a distribuição de energia elétrica para Rondônia e pelo menos mais 10 estados, precisa ficar do lado de fora, em razão dos protocolos diante da pandemia. O que falta é organização e assistência aos clientes. Apenas uma tenda pequena foi instalada para protegê-los do sol e da chuva. Você chega, fica aqui fora no sol ou chuva, se estiver fazendo chuva, tem apenas aquela tenda ali, que caso venha, se você está no sol, não comporta todo mundo, a gente não tem que ficar em aglomeração. Se vir uma chuva, vai ter que todo mundo correr para debaixo dessa tenda. Não oferece um lugar para você sentar, se você quer uma água, você tem que pedir ali na porta, não tem, talvez o banheiro você tem que pedir, porque eu não precisei usar, mas se precisar eu creio que tem que pedir. Então assim, um atendimento desumano. Nós cidadãos, nós pagamos as nossas contas em dias e o que nós queremos é um atendimento mais humano. Após aguardar por horas do lado de fora, as senhas para mais uma maratona de espera são entregues para quem é convidado a entrar. Se eles entregassem senha, na hora que você chega ali na porta, você poderia sair e voltar, você tinha a sua vaga, mas como não tem senha, se você voltar, você vai perder a sua vaga. Entendeu? Então essa é a grande questão, você vai ter que ficar aqui por muito tempo esperando. Eu estou aqui desde a 1h40, agora é 4h, agora é 4h15. Então, aí você vê o tempo que você vai perder em uma fila aqui na Energiza. Ou seja, é fila para pegar senha e depois disso ainda a possibilidade do atendimento. De ser atendido, se vai resolver a tua situação. Agora uma outra situação que chama a atenção é a respeito dos atendimentos, dos autoatendimentos, na verdade. Uma situação que poderia ser resolvida facilmente, né? Se tivesse um painel aqui fora, essa é outra reclamação. Isso, se tivesse um painel aqui fora, o que acontece? Autoatendimento. Eu chegaria ali, digitava o código da minha conta, tiraria o meu talão e ia embora, não precisaria ficar em uma fila. Minutos depois da nossa chegada aqui em frente ao prédio da Energiza, a mudança de cenário. Contrariando o próprio protocolo da empresa, os clientes foram colocados dentro da unidade para receber o atendimento. Essa foi uma tentativa de censurar o nosso trabalho, que registrava que a aglomeração e o descaso que os clientes recebiam por parte dos atendentes e da direção da unidade. Nós tentamos resposta por várias vezes, mas fomos informados de que aqui não tem ninguém responsável pela empresa e que possa dar um parecer oficial sobre o caso e sobre a indignação das pessoas. Algumas outras pessoas revoltadas com a concentração que é formada aqui dentro se recusaram a entrar com medo do risco de transmissão da Covid-19. Eu trabalho na saúde, como é que você está cheio? Não tem condições de entrar aí não. Preocupa por causa da aglomeração? Exatamente. Está muito cheio aí dentro, não vou entrar aí não. Vou aguardar aqui fora. Ah, mas o que é isso? Está lotado demais aí. Eu trabalho na saúde. Eu volto amanhã, então. Pode fechar. Eu cheguei aqui, a fila estava muito grande e tinha umas pessoas já revoltadas, chateadas e alguém acho que entrou em contato com a imprensa, a imprensa veio. Quando a imprensa chegou aqui, eles simplesmente começaram a empurrar todo mundo para dentro do prédio. Foi empurrando, empurrando, empurrando. Eu sou o último da fila. Depois de mim disse que não ia entrar mais ninguém. E eu me recusei a entrar. Quando eu cheguei na porta, que eu olhei e que vi essa quantidade de gente ali dentro, eu me recusei porque eu tenho conhecimento, eu trabalho na saúde. Então, assim, essa aglomeração de gente ali dentro não é bom. Ali tem pessoas de várias idades, tem idosos. Então, eu acho que eles fizeram assim. Eles tentaram esconder da imprensa e socaram todo mundo ali dentro. Uma irresponsabilidade total, porque no meu entendimento, jamais eles poderiam fazer esse tipo de coisa. Eu acho, estou achando mais ruim com a Energiza do que quando era a Seron. Quando era do governo, que era a Seron, eu achava melhor o atendimento. Demorava também, mas era menos. Agora com a Energiza está muito complicado. Quem enfrenta problemas há meses sem solução, também encontrou mais uma dificuldade na procura pelo atendimento. Simone coleciona protocolos. Já são 25 tentativas. Ela alugou um ponto comercial há dois meses, pediu a ligação da rede elétrica e o serviço nunca foi feito. Mas o sistema da Energiza diz que está tudo ok. Hoje completou a 15ª vez que eu venho presencial na Energiza. Protocolo por telefone, eu tenho... Deixa eu ver... Protocolo por telefone, totalizando 10 protocolos por telefone, ligando no 0800. Claro que era necessário 5 dias úteis para poder ligar minha energia. Passou os 5 dias úteis, não ligou. Eu vim aqui, constava no sistema que está ligado e continuo constando no sistema que está ligado. Não temos energia. Tem o vídeo, tem foto, tem os protocolos. Se eu ligar no 0800, continuam dizendo que a energia já foi executada o serviço. É um ponto comercial, um ponto de oficina. Nós já vamos para o segundo mês e estamos pagando o aluguel e não estamos podendo trabalhar. O prédio continua fechado. Chega aqui também contra essas dificuldades, a demora no atendimento, como consumidor, como é que fica a sensação? O que a senhora está esperando que eles façam? Hoje eu cheguei aqui às 12 horas. Vamos ver que horas que é agora. 12 horas, eu estou saindo daqui às 16h33. Demora sem tamanho. Descabida. Sim, eu acho que essa lei de 30 minutos de fila não existe. Para nós aqui não existe. Pegamos chuva, pegamos sol. A única coisa que podemos fazer é entrar na justiça. Infelizmente. Até o fechamento da reportagem, nenhuma resposta foi emitida pela empresa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho